Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal, Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro, eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal, eu tenho barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Eu tenho barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão.